Brother, my brother, tell me what you waiting for Mas que hoje, meu amigo, hoje, com o avanço da tecnologia, da internet, com a informação chegando extremamente rápido Você vai se perguntar como que você não notou isso Então hoje eu vou mostrar para vocês alguns dos erros de Pokémon ou filme Mew vs Mewtwo Se esse não é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal e você não se inscreveu Desce a barrinha de rolagem e se inscreva E se esse for o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal Caso você goste do conteúdo, inscreva-se no final do vídeo, beleza? E não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda bastante Logo no começo do filme, quando o Ash está faminto e um treinador o desafia para uma batalha Pokémon Podemos ver que acontece algo que foge um pouquinho das regras Sendo que um desses Pokémon era o Golem E o Ash, muito inteligente, muito esperto, vai e lança o Pikachu Que consegue acabar com os três usando um único golpe Só nessa cena podemos notar dois erros O primeiro Pikachu não conseguiria causar dano no Golem com um golpe elétrico O segundo, naquela época ainda não existia batalha de mais de um contra um Pokémon Então meio que para dramatizar o cara lançou os três Pokémon Mas no jogo oficial era para o Ash ter parado a luta ali e falado Não, vai usar um só, malandrinho, para de roubar Quando o Ash recebe a carta do Dragonite mega bolado O Togepi pronuncia seu nome Togepi Mas sua boca não se mexe Minha resposta é sim Olha só, um Pokémon telepata antes do Mewtwo Que só consegue transmitir seu nome por telepatia O que o torna inútil Nessa cena você pode ver que logo antes dos treinadores partirem para a ilha de Mewtwo O Garados aparece com uma coloração labial azul Tudo bem que a água poderia estar meio gelada Mas eu acho que foi a hipotermia mais rápida da história, né? No momento em que Ash, Miss e Brock estão no barco viking da equipe Rock A gente pode notar que a manga da blusa do Brock muda de cor misteriosamente Parece que os coloristas não prestaram atenção nesse detalhe Já na ilha do Mewtwo, após encontrar o mestre Pokémon e Pokémon mais poderoso do mundo O treinador resolve atacar o Mewtwo com seu Garados Que por sua vez consegue repetir o golpe com apenas a palma da sua mão Quando o Garados é arremessado para a fonte Podemos ver uma Niddle Queen com a coloração de um Niddle King Rosinha Pois é, talvez o colorista tenha se confundido, né? Associando o King a azul e Queen a rosa É um erro que pode acontecer com qualquer um Mas é incrível que a galera da revisão tenha deixado passar tantos erros de coloração assim Outro erro é que esse mesmo treinador fala durante o filme Todos os meus pokémons são aquáticos, são de água Bom, eu vou pra New Island assim mesmo Todos os meus pokémons são aquáticos Nós vamos nadar até aquele palácio Todos os meus pokémons são aquáticos, são aquáticos Mas, pelo que eu me lembre, Niddle Queen não é aquático, meu amigo Não! Pelo contrário, ele é fraco contra a água E bem que ela pode aprender surf, mas eu acho que não justifica Tivemos também alguns erros de tradução Por exemplo, na versão americana dizem que a enfermeira Joyce está desaparecida por um mês Já no Japão se passaram dois meses, ou seja, ela está há bastante tempo com o Mewtwozão Porque a enfermeira encarregada do centro desapareceu no mês passado E se alguém a vir, por favor, me avise imediatamente Eu juro que toda vez que eu assisto aquele filme, eu me pergunto de que será que ela está se alimentando O Brock galanteador, como sempre, obviamente teve que observar o cartaz da enfermeira Joyce Bem de pertinho Hum, ela é linda Acontece que quando ele está observando, a sua sombra desaparece Depois que a câmera muda para um ângulo diferente, lá está sua sombra, bonitinha, como se sempre estivesse ali Na cena em que o cape da policial Jane voa A outra policial, aquela lá, profetiza, sacerdotiza A outra policial, ela está com brincos Na verdade estão pintados por inteiro Ao invés de pintar só a argolinha Eles preencheram, ou seja, colocaram duas moedas na orelha da mulher Como é que o pessoal percebe isso, hein? O povo é muito chato Daqui a pouco vão conseguir perceber que eu estou gravando de cueca Ah, e os nomes dos pokémons Como conseguiram errar os nomes dos pokémons Inclusive dubladores que já estão na série há bastante tempo Pidioto virou Pidiot Foi fácil, os furacões são uma brisa para o Pidioto Sun Slash virou Sandshrew Sandshrew Isso aí, beleza, são evoluções, dá pra dar uma leve comodida Agora, esse daqui, meu amigo, não tem desculpa Eu quero que você me diga qual foi a desculpa pra isso Lá vem Alakazam Saiter virou Alakazam Não, 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 não E os dubladores estavam dublando sem assistir o vídeo. Só baseado no texto. Eu não sei. Essa é a única explicação que me veio à cabeça. O pessoal da equipe Rocket é burro mesmo. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Mas o erro de coloração acontece quando o Mewtwo vai lançar seus poderes. E seus dedos estão da mesma cor que a sua cauda. E a gente sabe que não é. O seu dedo é branco. Agora eu vou deixar uma pergunta pra vocês que sempre me intrigou bastante. Mexeu muito comigo. E se a cauda do Mewtwo, na verdade, for seu pênis? Oi, velho. Você já pensou nisso? Você é meio bizarro, não acha? Você começa na barriga e termina atrás. Então, o Mewtwo não tem sexo, Bruno. Para de ficar pensando merda. Não dá pra cruzar com o dito e fazer rovinho. Quando o Mewtwo invoca seus clones, seus pokémons geneticamente modificados. Seu Pikachu, de voz fina, aparece com as orelhas normais. Só que pouco tempo depois, ele está com as orelhas diferenciadas. Pode ser uma mutação pós-clonagem? Eu não sei. Me diga você. Naquele momento em que o Ash junta toda a sua masculinidade para enfrentar o Mewtwo, estão diversos pokémons em cena. Inclusive um Rappi-dash que misteriosamente desaparece durante alguns frames. No começo da luta final, o Mewtwo resolve deixar as coisas mais justas. E diz que iria bloquear as habilidades especiais dos pokémons, deixando eles apenas disponíveis para porrada. Claro que no caso dele, do Mew, isso é a regra não, né? Não foi válida. Vou bloquear todos os dons especiais dos pokémons usando os meus poderes psíquicos. Agora vamos ver quem irá triunfar. Vão! Porém, quando acontece aquela cena triste com o Ash e o Pikachu vai ao seu encontro, suas bocheças estão piscando. Eu não sei. Esse último aí me pareceu um pouco exagerado. Não me pareceu ser um erro. Mas sim uma coisa que eles colocaram ali porque o Pikachu ficou muito emocionado e conseguiu recuperar o seu poder. Julguem abaixo nos comentários. Esses foram os erros que eu encontrei. Se você encontrou outros erros no filme, deixa abaixo nos comentários que eu vou ler todos eles, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Assiste também o Ultimate Mega Fucking Ultra Ovo por Dia que eu fiz. Aconteceram diversas coisas legais. Enfadinha uma igreja para pegar um Dragonite. Aparece um togue chique no vídeo. Tem a participação do Felipe Neto, do Otávio Gado, do Legião dos Heróis. Então clica e assiste, beleza? Eu sou o Platina. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e valeu!